Deixe que dizem que pensem que falam, eu não tô fazendo nada e você também Aqui é Demongues, boa noite pra vocês, satisfação total, rapaziada do bem Deixe que dizem que pensem que falam, eu não tô fazendo nada e você também As cartas em cima da mesa mostram que você falhou, você falhou O mesmo erro cometido mostram no olhar que não é tempo de aprender E se de errar, basta errar até quando, até quando a espada o perfura A espada de São Jorge o perfura Calcanhares feridos, unitamente perdilados Tristeza felina, o bom crioulo foi castigado E o bom crioulo sempre castigado Castigado, o bom crioulo sempre castigado Tudo é agora, eu sou criança do passado hostil A raiz é essa mesma, a herança do bom crioulo, caboclo, Brasil O samba é assim mesmo, é gingado, é, 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 capoeira Capoeira, turista, frentista, manoblo, cachorro, é, é, a vida na veia Na veia, 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 a vida na veia Agora não dá mais, hoje nem lágrimas caem Sou revolta, vira, volta a vida Sua memória é de quem volta a vida Você revive tudo, visa Suas histórias e risadas mais antigas Seus amores e temores passam, você passa, o mundo fica Seus amores e temores passam, você fica Preso, amarrado, desespero, mãos atadas sem ouvir o aperto Uma tomada pra gravar Esse filme vem de peso, teste sim Meu amor só aparece quando já não adianta mesmo Fique socorro de mim O velho tio, o velho disse assim Tudo muda mesmo O velho tio, o velho disse assim Tudo existe a tempo O velho tio, o velho disse assim Não seja otário, meu filho O velho tio, o velho disse assim Amor é o próximo, eu faço de medo Escuro, nunca aprendi do terno, do verdinho, cê é da paz Cê é do sossego, cê é do berço Tá ligeiro, a verdade é mais nenhuma, cê é, cê é O sentimento aqui também é verdadeiro Tá escuro, escondido pra tomar semente Cê é da paz, cê é do sossego, cê é do berço Tá ligeiro, a verdade é mais nenhuma, cê é, cê é O sentimento aqui também é verdadeiro O último gole de água ardente Na valha nas costas quente Oficio religioso Cadê-se a multa do crioulo bondoso Oficio religioso Patê-se a multa do crioulo bondoso A vida na veia Oficio religioso A vida na veia Oficio religioso A vida na veia Oficio religioso Oficio religioso Oficio religioso MENSE O que é isso?